Você com certeza já deve ter ouvido falar que vacinas estão entre as causas ou que a vacinação é a principal causa de autismo. Mas isso é mentira. Meu nome é Amanda Goulart, eu faço doutorado na USP de Ribeirão Preto, sou membro da União ProVacina e hoje eu vou responder a essa dúvida. Será que as vacinas realmente causam autismo? E a resposta é não. Não há nenhuma relação comprovada de que vacinas causem autismo. Este mito foi criado quando o ex-médico britânico Andrew Wakefield publicou um estudo relacionando casos de autismo com a vacina da tríplice viral. Aquela vacina que combate o sarampo, a rubeula e a cachumba, que você com certeza já deve ter tomado. O estudo foi retratado pela própria revista que havia publicado. Wakefield teve sua licença de médico caçada pelo governo quando seu estudo foi comprovado como antiético, anticientífico e, claro, falso. O estudo foi realizado com apenas 12 crianças e nenhum outro trabalho posterior chegou à mesma conclusão. Além das falhas metodológicas e a fraqueza dos resultados, Wakefield tentou emplacar sua própria vacina contra o sarampo ao tentar retirar a tríplice viral do mercado, além de ter sido financiado por um advogado anti-vacinas. Muitos outros estudos foram feitos para verificar se existe relação entre vacinas e o autismo. Uma pesquisa norte-americana, publicada em 2015, negou tal afirmação após o acompanhamento e análise de 95 mil crianças. No ano passado, outra pesquisa acompanhou o desenvolvimento de 600 mil crianças, nascidas entre 1999 e 2010, desde quando foram vacinadas até agosto de 2013, e nenhuma evidência que prova que a vacina causaria autismo foi encontrada. Gostou ou teve dúvidas sobre essa explicação? Mande para as nossas redes sociais. É só procurar União Pro Vacina ou UP Vacina no Facebook, Instagram, Twitter e nos mandar uma mensagem.